Aí, dá uma ré e volta pra trás, aí, aí, vai, aí, vai, pode mais, pode mais, pode mais, aí, primeira, e mete uma marcha, força, aí, engatou, pronto, vai, vira tudo e acelera, com força, hein, vai, vai, acelera, 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 olha só o regalo, acelera, acelera, Ih, olha, olha, puxou um trator, parou, boa, 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 olha lá, aí, Gui, ficou top.